É verdade, queria me fazer de palhaço, logo eu que sou o dono do circo Por cada vez eu tentei mostrar que eu tinha valor, só que você não deu bola Só me uniu, lembra daquela vez que eu te liguei e você não me atendeu Te mandei um whatsapp e o que foi que aconteceu Sabe aquela mensagem que você não leu, era pra te falar que o trouxa aqui já te esqueceu Teve a tua chance e agora quer voltar, arco meu teu palhaço e coloque meu lugar Tô rindo de você e agora volta a me ligar Correndo de você só falta se ajoelhar Eu só digo uma coisa, não jogue com quem criou o jogo Por tantas vezes eu tentei mostrar que eu tinha valor, só que você não deu bola Só me uniu, lembra daquela vez que eu te liguei e você não me atendeu Te mandei um whatsapp e o que foi que aconteceu Sabe aquela mensagem que você não leu, era pra te falar que o trouxa aqui já te esqueceu Teve a tua chance e agora quer voltar, arco meu teu palhaço e coloque meu lugar Qua ca 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 Correndo de você só falta se ajoelhar